Tropa do Daniel Alves Equipe paquetada, tá ligado? A gestão é do tipo Esse, 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 esse é o 2B do Dendê O pro verde florescente desde o tempo de criança Mas apesar que verde é a cor da esperança Estou em campos com os amigos fechadão Tropa do Daniel Alves É o terror dos alemão O tipo nas casinhas Salinhando na gestão Então, o paquetá vaqueando Campos a gente que tá Vai rolar um tiroteio Dos falsos que ia brotar Mas a visão será de ninguém recuar Tropa do Daniel Alves Só dá tiro pra matar Tá, vai entrar na HGG Verão, verão que conta com a sorte A troia está montada Para os embrasar demônios O Daniel Alves investiu bem Estruturou a favela E a tropa das casinhas está no pique Só periculoso com fúzio pelas vielas A bala vai cantar Estamos no pique de guerra Um desarmamento pesado Que as casinhas tá portando Só tem braço de guerra Na cobertura dos mano Hoje estão rindo Amanhã vão estar chorando Hoje não estão feridos Amanhã vão estar santos Pega a visão Campos de Goitacazes Quem manda é a gente Vamos no Santa Rosa Buscar fuzil de presente Os falsos cria Vão ver a chapa quente Claudio Henrique e Feinhão Quero ver bater de frente Mas é E não brotou pra problema Acho que eles tão peitando Só age na juntaria Quero ver mata trocando Hoje estão rindo Amanhã vão estar chorando Hoje não estão feridos Amanhã vão estar santos Então na continuação Cumpade Esse, 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 esse é o 2P do Dendê Tropa do Dani Alves Equipe paquetar Aí do Santa Rosa Já pode se preparar Tropa do Dani Alves Equipe paquetar Aí do Sapo 1 A tropa vai avançar Se os ADA brotar Paquetar Deixa fudido Se os comandos tentar O Tico deixa fudido No complexo das casinhas Só tem braço bom de tiro Tropa do Dani Alves Cheio de ódio de inimigo Liberdade para os braços Puros do TCP Luante, aqui Alex E também o DVD Os verme do Santa Rosa Avisto bom de pesado Vamos tomar o Sapo 1 Executa os embrasado O TK e o cabeça Estão junto na gestão Vamos matar o Claudio Henrique Executa o feião Lada a lado com o bonde Davizinho e Arthur Gabriel, Suel e Roma De meio até só papum De meio até só papum De meio até só papum Sem juízo, rétio nem Bota bala pra voar A de sul e o motoboy Pra cá outra o Cacá Tropa do Dani Alves Equipe paquetar Aí do Santa Rosa A tropa vai avançar Tropa do Dani Alves Equipe paquetar Aí do Sapum A gente vai pra ficar Aí o Calderrique O Tico vai te matar O Tico vai te matar Aí o Calderrique O Tico vai te matar